Oi, nesse vídeo vamos conhecer o software de similaridade, recurso disponível no Ava UFMS com o objetivo de fortalecer a qualidade e a integridade da produção acadêmica, por meio de um relatório intuitivo de verificação de referências e citações que mostra correspondências de texto e o percentual de semelhança. É uma ferramenta fundamental para preservar o direito autoral e a originalidade e inovação dos programas de ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. Lembrando que o software está integrado ao Ava UFMS e, portanto, para acessá-lo, primeiramente é necessário que o professor crie uma atividade compatível para que os trabalhos acadêmicos possam ser submetidos à verificação de similaridade. Para acessar o Ava UFMS, você precisa ter o seu passaporte UFMS. Nesse outro vídeo, eu explico como fazer o seu. Agora, vamos ao que interessa. Acesse o Ava UFMS. Na página inicial, você vai encontrar o tutorial para o software de similaridade. Vamos, então, ao passo a passo. O professor, após acessar o ambiente da disciplina, deve clicar no botão Ativar Edição no canto superior direito. Agora, eu vou mostrar como adicionar uma atividade. É simples. O professor escolhe o tópico onde deseja criar a atividade e clica na opção Adicionar uma atividade ou recurso. Nessa tela, o professor escolhe uma dentre as três atividades compatíveis com o software de similaridade, sendo elas a tarefa, o fórum ou a atividade de laboratório de avaliação. Vamos demonstrar criando uma tarefa, selecionando o item nessa relação aqui do lado. Próxima etapa. Configure a tarefa conforme sua necessidade, definindo os parâmetros de configuração no formulário de criação. Na seção Configurações do plugin de integridade do Turnitin, o professor marca a opção Ativar o Turnitin. Em seguida, defina as demais configurações do plugin de integridade do Turnitin. Pronto! Agora é só salvar a atividade. Feito isso, assim que os estudantes submeterem seus trabalhos e aceitarem a licença do software, começa o trabalho minucioso do software de similaridades mais utilizado no mundo acadêmico. Após os envios das atividades por parte dos estudantes para acessar o relatório de similaridades, o professor precisa acessar as submissões. Na atividade do tipo tarefa, por exemplo, o professor acessa a atividade e clica no botão Ver todos os envios. Inicialmente, logo após a submissão, o professor verá a mensagem, em fila, e quando estiver sendo processado, verá a mensagem, em análise. Quando o processamento finalizar, será exibido o percentual de similaridade e o professor poderá ter acesso ao relatório completo clicando em cima do percentual exibido. O relatório também poderá ser visualizado pelo estudante, se, ao criar a atividade, o professor ativar a configuração que permite a visualização pelos estudantes. Mas, não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para o nosso suporte. Até o próximo vídeo!